Música Pisco registro Bom dia galera do YOLTOBEX White horse ta de tanque cheio Enchemo no álcool Dois malandros da Falco Guri É suspeito tem que ficar ligeiro em Tanque cheio do álcool R$ 28,73 11 litros Dois ponto oito Tem uns dias que eu não abasteço só no álcool E como ta caro pra caramba a gasolina Vamos só no álcool né Eu não sei se acontece com quem tem XRE aí Mas agora não Que eu acho que ela já Já esquentou Deixa eu ver aqui Ela da umas falhadas Quando ta só no álcool Até esquentar E zero fechada E zero fechada Vamo ver Vamo ver Eu zerei aqui ó Zerei a quilometragem dela aqui Vamo ver quantos km que ela vai fazer no álcool Ela andou beberrona esses tempos atrás aí Eu tava achando Não sei se é porque É o cabo enrolado Com muita frequência Tem um cara lá de Maceió Alagoas Alagoas Se eu não me engano Fortaleza Ceará Não lembro agora cara Não to lembrando o nome Comentando os vídeos novos aí Pediu pra mandar um salve Não lembro o seu nome Mas é uma dessas cidades aí Ta salvado Ta mandado salve Xomano Obrigado aí por assistir Compartilhar Curtir Se inscrever no canal Quanto mais você comentar Mais fácil vai ser de eu lembrar seu nome Continue comentando aí Compartilhando o vídeo Clicando em gostei Será sempre salvado aí Ah Tem um aí que merece um salve também hein Moleque gente boa demais Heitor guri Heitor aqui de Cuiabá mesmo Ontem Ontem ele foi pra Jaciara Ta no grupinho nosso Do WhatsApp lá E Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp lá Deixa o número lá nos comentários Que o Tem o Gabriel Oscar aí também De Tangará da Serra Tem um vídeo aí Já que eu fui lá Conheci ele E Eu vou pedir pro Gabriel Que é administrador do grupo também Adicionar a galera aí E Que mais Então o Heitor cara O Heitor apareceu do nada lá no canal Trocando ideia Passou de Cuiabá Adicionou no Face Esses dias o moleque fez o pai e a mãe dele levar ele A maioria Quem acompanha o canal aí sabe que eu sou cabeleireiro né Que a XRE A XRE Ratazana Que era a outra azul que eu tinha Eu vendi ela pra investir e montar meu salão E aí o Heitor fez os pais dele levar ele lá Fizemos um corte massa nele lá Espero que ele tenha gostado aí Fiquei muito feliz dele ter ido lá E Um salve aí Um abraço gigantesco pra ele E é isso aí galera do Joutubex Vou finalizando um videozinho aqui Vou fazer um depósitozinho aqui no banco Quem quiser saber a média aí que ela vai fazer no álcool Continua acompanhando os vídeos aí Eu vou postar depois quando acabar esse tanque O problema é que Demora pra acabar hein Eu tô rodando Mais dentro da cidade Então Tá rendendo bem Os rolezinho pra fora pra longe tá devagar né Fim de ano tem que trabalhar Mas Eu rebaixei aqui ó Ela e ela não tá parando direito em pé tá vendo Qualquer coisinha ela volta Tá embaçado hein Vou deixar ela aqui Eu vou rapidinho aqui no banco E é isso aí galera Finalizando o videozinho Valeu Fui